Olha só, um caso ainda sem solução em Chapecó. Um homem saiu de casa para trabalhar e nunca mais apareceu. E isso já faz um ano. E o Gianni, a família recebe até informações sobre o possível paradeiro, mas nenhuma dessas informações acaba se confirmando. E até o momento é só o medo da família ter perdido a pessoa que é tão comum no dia a dia deles. Uma situação bem delicada mesmo para essa família. Nessa semana, o desaparecimento do cabo da reserva da Polícia Militar de Chapecó, Nelson Peretto, de 54 anos, completou um ano. E até hoje não se tem informações do que pode ter acontecido. Para a família, por enquanto, o que resta é a saudade. Ele era bastante preocupado com a gente, ele era bastante brincalhão em casa com a gente, ele era bem divertido, assim. A gente sente falta, né? Se sente falta de um carinho, de um pai. A gente acha que jamais vai passar por isso, que só acontece com as outras pessoas. E, infelizmente, acaba acontecendo com a gente, né? Para Odete, o que não sai da cabeça foi o último domingo que eles passaram juntos. Tudo estava normal. E o último tchau foi dado na segunda-feira, quando ele saiu para trabalhar na chácara em que cultivava alguns produtos. Foi um domingo normal. E a gente não sabe o que aconteceu agora, por causa que ele tinha o costume de ir umas três vezes por semana, mais ou menos, na chácara. E, para ele, ele adorava ir na chácara, ele sempre dizia que era uma terapia para ele. O Nelson costumava vir para cá de três a quatro vezes por semana. Por aqui, ele cultivava principalmente mandioca, que vendia para vários lugares da cidade. No dia do desaparecimento, chovia bastante e a mata fechada dificultou ainda mais as buscas. A Michele sentiu falta do Nelson quando ela percebeu que ele não havia voltado para o almoço e foi até o interior de Chapecó procurá-lo. Ela foi a primeira pessoa que viu a moto do pai em uma estrada. A partir das 15 horas, eu peguei o carro e desci até onde ele estava. Cheguei lá, só encontrei a moto dele com a chave na ignição, capacete e uma roupa que ele tinha tirado, a capa de chuva e um casaco de lã. Nossa equipe acompanhou o dia em que as buscas foram feitas, que, segundo a filha mais velha, duraram aproximadamente dois meses. O local é bastante íngreme e com poucos moradores por perto. Uma grande quantidade de pessoas se envolveram nas buscas que, infelizmente, não tiveram nenhum resultado. Um ano depois de não ter nenhuma notícia do marido, a dona Odete aguarda ansiosa por alguma informação, qualquer que seja. O sofrimento de não saber se ele está vivo ou morto é diário. Ela está sozinha com as duas filhas. Uma de 13 anos que escreveu essa carta. Eu sei que nós estamos passando por uma fase muito difícil, mas eu quero muito que você continue tendo forças para continuar. Eu não quero perder você também. Saiba que você significa muito. Não quero que você olhe essa carta como uma simples folha. Eu quero que você guarde com carinho essas palavras. Vamos continuar batalhando para passar essa fase. Nós três juntas. E se isso continuar por vários anos, nós temos que nos apoiar e tentar ser forte. Ela tenta juntar forças todos os dias. E parte dessa força ela encontra nas filhas. A Michele fez a mesma coisa, mas às vezes isso não acontece. É, a cada dia que passa a saudade aumenta e as forças elas vão diminuindo, né? A família pede para que qualquer informação sobre o caso seja repassada. Então a gente oferece uma recompensa para quem souber de onde que ele está, que seja assim concreto o local que ele esteja. A gente está oferecendo uma recompensa. Tudo isso para que esse pai aqui não fique apenas na lembrança. Ah, é difícil, né? Você não consegue esquecer nenhum momento, você lembra toda hora. É difícil porque você senta para almoçar, você senta para jantar, ele não está presente junto com você, junto com a nossa família. A gente tinha o costume de todo mundo sentar junto para almoçar. E a gente sente falta disso. Até agora, um senta na mesa, come. A gente não tem mais o costume de sentar todo mundo junto, sabe? Porque a gente sente a falta dele. Então, um senta na mesa primeiro, come, outro sai, outro vai.